Olá pessoal, eu sou Beto Brunelli, sou hair stylist, estou aqui para mostrar para vocês uma linha que eu fiquei apaixonado, se chama linha Brunet, que é da Cheris Professional. Ela é indicada para todos os tipos de cabelos castanhos, é uma linha rica em soja e castanha do Brasil, matéria-prima brasileira, deixe seus cabelos sedosos e hidratados e com um brilho maravilhoso, um brilho supremo, contém termoprotetores, protegendo seus cabelos contra o calor das escovas, das chapinhas, do babyliss, tudo o que vocês adoram fazer, né? E também contém filtro solar, protegendo seus cabelos das piscinas, do mar, do calor do sol. A linha Brunet é para isso, para deixar seus cabelos com muito mais brilho e muito mais sedoso. Vamos lá conhecer? O shampoo da linha Brunet, da Cheris Professional, ele foi elaborado com proteína da seda. Isso reduz a porosidade dos fios, deixando-os alinhados, tirando aqueles fios arrepiados que ficam em seus cabelos. Enriquecido com óleo de argã e queratina, deixando-os muito mais macio e com muito mais brilho. Vai uma dica para uma hidratação mais profunda. Uma vez por semana, lave os cabelos com o shampoo da linha Brunet, duas vezes, enxague-os e depois vocês passam a máscara, mexa, mexa, massageando desde a raiz até as pontas. A máscara é indicada para uma revitalização intensiva, desde a raiz até as pontas, trazendo um brilho intenso. Contém creatina, que mantém eles hidratados, fortes e resistentes. Rico em óleo de buriti e amêndoas. Deixe agir no cabelo de 10 a 15 minutos. Isso é o suficiente para toda a hidratação do seu cabelo. Enxague abundantemente. E depois entre com o condicionador por cima da máscara, massageando também os fios da raiz às pontas, deixando pausar no seu cabelo apenas 3 minutos. O condicionador, depois da máscara, ele vai lhe proporcionar um eluvamento das proteínas fornecidas pela máscara, deixando seus cabelos muito mais sedosos e macios, muito mais fáceis de pentear. Esse living, gente, ele também é desembaraçante. Mais um produto que ajuda a desembaraçar os fios. E ele também contém proteínas de elastina. O que faz isso? A proteína de elastina, ela proporciona a umidade natural dos fios, que o fio necessita, para ter um cabelo bonito. E também minimiza as pontas duplas. E o legal dele também é que ele tem ativos termoativadores, que protegem o seu cabelo do calor do secador, do calor da chapinha e do calor do babyliss também. E contém protetor solar super hidratado. O cabelo já bem espalhado, vamos dar início à escova dela. Gente, esse é o Gol de Lecher, o óleo de argã. Nós passamos o living, agora tirei um pouco da umidade e nós vamos passar o óleo de argã. Então distribui ele bem pelo cabelo. Sempre daquele jeito que eu falei, põe os dedos no meio do fio. Ó, para vocês verem que eu só sequei com o secador, não passei escova nenhuma e meus dedos, ó, penetram no fio e deslizam normalmente. Gente, perceba o brilho que dá nos cabelos, ó. Olha o brilho e o cabelo macio, o cabelo suave. Bom, gente, eu usei ele para escovar o cabelo e agora eu vou usá-lo para finalizar. E não se preocupe que o cabelo não fica oleoso e não fica grudento. Aprovadíssimo, viu? O que é mais legal? Produto bacana, matéria-prima brasileira e outra, o que é fundamental? O brilho nos cabelos e o sorriso da cliente satisfeita com o produto. Isso é a Sherry's Professional. Bem-vindos. Legenda por Sônia Ruberti